Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som, eu quero ouvir, eu tô chegando na hora boa, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitio e Muguri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, sobe o som, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, campeão de audiência, nós vamos juntos, misturados e abençoados, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 8 de novembro de 2022, dia sagrado do aniversário dele, Gilson Felício, meu irmão querido, parabéns irmão, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro Jardim do Trevo, respeita Lamonier, Jardim do Trevo, minha segunda casa, é ué, meu Trevo querido, ali na Rua 5, eu congregava lá na Metodista, agora eu voltei pro Granduquesa, é, um beijo pro Trevo, o nosso editorzão chefe é de lá né, Felipe Ribeiro, hoje chamado pelo Saulo de editor revelação, saiu aí do Trevo, do Trevo para o mundo, através do Balanço Geral, toda a vizinhança de Felipe Ribeiro, toda a audiência nossa aí no Trevo, Santa Paula, Sertão do Rio Doce, assentamento Osiel, todo mundo colado aí, obrigado pela audiência, temos também imagens ao vivasso da nossa câmera ensarada aqui no prédio da TV Leste, olha, olha lá Lamonier, que risca aquele lá no Alto Lajarão, hã? Que risca aquele Lajarão nas nuvens, hã? Aqui rapaz, que nevarginha, tem isso aqui não? Olha lá o sol rachando, graças a Deus, o destaque da região do Vila Bretas, obrigado pela audiência, e a 116 tá aí né, é, o Parisica continua lá na ponte né, Lamonier? Tão mexendo na ponte, atrasa a passagem aí, mas vai dar tudo certo, 32 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 31 e 94%, tome a água, tome a água, tome a água, nesta edição você vai ver, vem comigo ó, no Vale do Aço, o motociclista fica gravemente ferido ao bater em vaca na BR-458, isso foi em Santana do Paraíso, animal na pista, é estrago mesmo né? No Vale do Rio Doce, dupla é presa com drogas, em ação de combate ao tráfico em Santa Maria do Suaçuí, em Governador Valadares, Secretaria de Saúde amplia a imunização contra a meningite C, até fevereiro de 2023, vamos levar a criançada pra se imunizar gente? E o noticiário não para por aí, tem esporte no BG, Lamonier e o Galo? Ganhou não o Lamonier, perdeu o Jarão, tá bravo ali com o negócio do VAR né Jarão? Anulou o gol do Galo, legítimo hein? Hã? Deu impedimento, ah esse VAR também, foi alguém do VAR aqui do Brasil pra Copa do Mundo Jarão? Não, esse VAR não presta, e vai ter VAR aqui no Mamudão Lamonier, no Campeonato Mineiro. Ah, meu Deus. É Galo, não cochila não Galo, senão você não vai pra Libertadores, é. Daqui a pouco tem esporte no BG, tem entretenimento e tem sua participação pelo WhatsApp 9, 911-1443. Tô esperando a sua mensagem, o que que eu ganho? Nada, só abraço e riso. Manda foto da sua comida? Ah, vou mandar foto da comida não. Você falou que a linguiça não foi bem frita, que tinha vinagrete no meio do feijoada, faz parte do show. Manda do jeito que você fez aí. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste. Olha ele aí, arroba TV Leste UF. Você não segue? Ah, então você não tá vendo nada que tá acontecendo nos bastidores. Só mostra os bastidores no Instagram. Não é Lamonier? No meu também. Arroba Nicometro Feliz. O que que eu posto lá, Lamonier? Só comida, negócio de música e meu neto. Tem gente que falou, por que que você não posta mais coisa? Ué, posta no seu. Vem comigo que tem informação no ar. O balaio tá cheio, ó.